É uma situação sumamente espantosa, com algo assim que pode tomar lugar em pleno dia. E, naturalmente, dante a Deus nada passa com nenhuma gente, mas é uma roupa espantosa e para entrar, é uma experiência sumamente difícil. A Pabecu é chefe de lugar. O que é que você acha para remediar a situação? Normalmente tem uma pessoa que está vigiando para a segurança, mas é óbvio que para a situação assim, nós temos uma segurança mais reforçada. E, naturalmente, isso é algo que é uma experiência que está demonstrada também. Em dia 13 de semana, você começou a fazer uma marcha para a segurança. Uma pessoa está em favor de isso aqui? Eu quero que o povo está muito pensativo, eu quero que tenha uma comunicação com o outro, que cada um de nós pode fazer, para o governo, para a nossa comunidade também. E, juntos, nós temos que demonstrar de uma forma ou de outra que, para nós, o TUR é importante, para nós ser um país seguro. E, nesse sentido, é a luz de qualquer política. A vida de nós renda, a segurança de nós renda, é algo essencial. E, juntos, nós temos que procurar para o TUR, nós esperamos para segurar-se. Uma pergunta, Primeiro Ayman, o que é a reação de como, Primeiro Ayman, a notícia aqui dentro de um dia que há um intento de atraco de algum lugar? O que é isso? O que é isso?